Música Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV E no programa de hoje o assunto é o projeto Bandas Daqui Que prevê espetáculos com artistas locais por preços acessíveis Para falar desses assuntos, os nossos convidados são os músicos Maraik Valentin, John Miller e Luiz Vicentini Aqui eu vou fazer uma pergunta que é comum aqui para todos Quais as dificuldades dos músicos em Blumenau, os espaços para as apresentações? Maraik Olha, eu acho que dá para a gente pensar por diversos ângulos Se a gente for pensar nos espaços mais formais, com uma estrutura melhor para poder receber shows Eu acho que a gente vai pensar no Tiago Carlos Gomes, na Fundação Cultural Que tem um espaço que pode melhorar muito mais Mas enfim, normalmente existe um alto preço de locação desses lugares Então isso dificulta um pouco o acesso Eu acho que de alguma forma poderia se encontrar alguma maneira de viabilizar E facilitar um pouco mais o acesso dos artistas locais Para usufruírem desses espaços que querendo ou não são nossos São para as pessoas daqui Se a gente for olhar nos lugares todos que a gente atua Principalmente na noite e tal Aí tem as botequinhas, restaurantes e tal Eu acho que a dificuldade é que nem sempre o espaço onde você vai se apresentar É um espaço que comporta receber o tipo de música que você quer tocar Então não é todo lugar aqui que dá para você chegar e tocar o repertório do seu disco Músicas que as pessoas não conhecem, enfim E aí são poucos os lugares onde a gente tem essa possibilidade Eu toco muito com a minha banda no Botequim Wolstein E é um lugar que eu adoro Porque já se criou a coisa de um jeito que as pessoas vão lá para assistir o show do artista que está se apresentando Então vão, curtem, comem uma coisinha, tomam uma cervejinha e tal Mas vão para ouvir esse trabalho autoral que é feito aqui Não é todo lugar que dá para fazer Eu acho que talvez a gente tenha uma carência de ter mais espaços desse tipo Para que a gente saia um pouco dessa coisa do cover Que é muito legal e que precisa ter Eu acho que é importante Mas também que a gente tenha um outro espaço para poder mostrar mais o que a gente tem para fazer mesmo Não sei o que vocês acham Eu concordo com a Maraica e até diria mais A gente tem hoje o Botequim Wolstein Realmente é um bar onde a gente pode fazer esse tipo de música, música autoral E a gente atingir o público que a gente quer Geralmente a gente consegue isso no Botequim Wolstein Então acho que Blumenau, pela estrutura que tem hoje Poderia ter outros lugares também com essa característica A gente tinha o Arroi também Que estava começando a fazer esse tipo de música Infelizmente vão lá e acabam com a nossa felicidade Recentemente tinha o Bistrô 69 Que era do Horácio Brown Que é um dos grandes Que abriu esse espaço Foi no Bistrô E eu concordo com a Maraica Então fica difícil para a gente poder fazer o que a gente gosta Nos bares da noite Quando a gente vive da música Embora eu sou um artista que eu penso da seguinte forma Onde me apresento Seja qual for o bar ou o espaço Eu faço o que eu gosto Independente se o público está lá para ouvir Aquilo que eu estou para oferecer ou não Porque sempre vai ter as pessoas que Pô, olha só o cara que eu estou tocando Sempre vai atingir Porque eu quero atingir um público Eu não estou ali para tocar o que você quer ouvir Eu estou para tocar o que eu quero O que eu gosto Então se você não gostar Você vai levantar, vai embora Ou talvez de repente não vai gostar do repertório Mas se for bem executado Você vai respeitar Eu analiso assim E graças a Deus consigo viver Da boa música Não faço repertório para Para agradar o público Isso E graças a Deus consigo me manter Fazendo isso Eu tenho repertório Faço minhas músicas também Alternando Só que a dificuldade é grande De você ter um público Que consiga absorver Esse tipo de música Principalmente eu que gosto bastante do lado B Então fica meio estranho Mas estou aí me mantendo Enquanto eu conseguir me manter Não vou mudar Se um dia não conseguir A gente para e pensa Para ver o que vai fazer Mas você acha que A gente nunca vai conseguir Agradar todo mundo Não É Nunca vai agradar A gregos e troianos Claro E é normal E é importante isso Claro Tem que ter essa diversidade Eu acho que o artista Também tem que ter um pouco disso Ter identidade Vai fazer aquilo Porque senão vai ficar Uma coisa toda igual Você vai lá tocar É É Pode tocar o modismo Todo mundo toca as mesmas coisas Para viver da música em bar Eu já tenho uma outra visão Porque não é o que eu quero também para mim Não quero ficar vivendo o resto da minha vida em bar Então eu faço mais ou menos Aquilo que eu penso futuramente fazer No teatro Por exemplo Eu faço no bar também Com meu violão em voz No repertório Então eu trabalho mais ou menos nessa É difícil Para Blumenau é difícil O sonho é fazer o trabalho autoral E aí é onde a gente está conversando aqui A falta de espaço Para fazer o trabalho autoral Mas você não é muito do bar Não é Vicente? É Eu sou meio devagar pessoal Sou devagar quase parando Toco muito em casa Na cozinha A Denise e a minha mulher Fazendo um bifezinho lá E a gente fica cantando junto Ali adoro E gosto de fazer bar também Mas não tem essa ansiedade Sabe? Então faço uma vez por ano Apresentação no teatro Ou na Fundação Cultural Do trabalho autoral Que esse é o prazeroso Como eu disse Não que o outro não seja Meu Deus Eu vivo cantando Zé Ramalho Ao seu valente Saber o que Esse pessoal velho do meu tempo Então Gostaria até de Poderia estar fazendo mais Mas é o meu perfil É esse E o Maraio De onde já resumiram Tudo aquilo que tu perguntou Que eu deveria responder Com relação Faço minhas palavras dele Mas olha só Quando a gente Nós estamos aqui falando Dessa questão de espaço Da dificuldade do artista Eu creio que também O poder público E a gente muitas vezes Acaba empurrando Para o poder público Mas olha só As praças que estão aí Que poderiam ser Utilizadas pelos artistas Creio eu Que é uma dificuldade enorme Para se apresentar Nas praças Que estaria ao alcance De todo mundo Eu não sei qual é A opinião de vocês Eu acho uma vitrine Esplêndida Eu toquei uma única vez Tive a oportunidade De tocar na praça Na frente da Fundação Cultural Que me desculpem Mas não sei o nome Lá agora da praça E é uma vitrine Porque ela é rotativa Por mais que as pessoas Não parem Porque estão no seu veículo E as que estão passando a pé Já vão fazendo aquele montinho ali Então é muito prazeroso É muito legal Porque diversifica o público Porque está todo mundo passando Naquela hora Uma hora e meia Que a gente está tocando Muita gente está vendo a gente Escutando um trechinho da música Porque às vezes Não é preciso escutar Dez, quinze músicas Para ver se o trabalho é bom Ou se não é bom Ele escuta ali Meia canção Quando está passando E já tira as conclusões E para nós É divulgação de qualquer forma Então eu acho Uma importância Tanto quanto um teatro Eu acho que Os nossos governantes Deveriam pensar um pouco mais Né Porque a gente tem estrutura Na cidade para fazer isso hoje Você tem uma praça Com um dia cultural Por exemplo Mas isso vindo do governo Não a gente Artista se mobilizar Para fazer Porque muitas vezes Acontece isso Né Numa união dos próprios artistas Né A fundação cultural Algumas pessoas dentro ali Mas não é uma coisa Que vem do governo Assim A prefeitura Vamos montar um palco Uma estrutura bacana E vamos fazer um dia de lazer Um dia de cultura Né Numa praça Isso eu nunca Eu não lembro Isso acontece muito raramente Né Isso acontece muito raramente E a gente poderia Né Ter isso Eu tenho fé Assim De que com essa nova gestão Aqui na cidade A coisa vai andar um pouco mais Assim Na parte cultural Na parte cultural Que andou bem adormecido Bem adormecido É isso que eu ia falar Nos últimos anos Tive uma experiência agora recente Durante o carnaval De assistir uma peça de teatro Na fundação cultural E o diretor da fundação Estava lá recebendo as pessoas Distribuindo os ingressos Recebendo os ingressos Na hora da entrada Sabe O presidente E o diretor da fundação Se despedindo das pessoas No final Quer dizer Me parece que é uma postura Agora de estar um pouco mais perto Sabe E de fazer a coisa acontecer um pouco mais É verdade De que de repente Situações como essa Assim de reunir os artistas E tal Não foi mandado agora O material nosso Sim Eu ia aproveitar o gancho E ia falar a mesma coisa Eu também senti agora Antes de ir para o Rio Fui lá na fundação Procurar um apoio E fui muito bem recebido Pelo Silvio Pelo Ricardo Né E a gente vê a postura Já é outra Assim Então espero que Que a gente consiga Espero não Eu acho que a gente agora A gente pode chegar lá Hoje na fundação Pedindo alguma coisa Um apoio E conversar De portas abertas Com o presidente Com o diretor Que antes a gente não tinha Muito essa Era muito fechada Então hoje a gente já tem Um pouco mais esse contato Cara a gente não veio aqui Só para bater papo A gente veio também Para tocar e cantar E é É Vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar Canta comigo Não, não, não É contigo rapaz Uma canção Que eu digo Que a música é minha E a letra de vocês É nossa Porque eu fui na internet Peguei os ditos populares E tentei mostrar uma canção Vou fazer um pedacinho aí Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Não se dá murro Em ponta de faca Nem se cutuca Um saco vara curta Nem se dá nó Em pingo d'água O que arde cura É o que aperta segura Quem cochicha O rabo espicha Pra quem vê cara Não vê coração Quem não arrisca Não petisca A prece inimiga Da perfeição E o resto da letra Nós estamos lá Dia 21 de março No Teatro Carlos Gomes João Agora mande a vontade O que tu diz Vamos lá Vou fazer um trechinho De uma música E aí Deixa eu ver O negócio é Tudo no improviso Aqui né É Deixa eu ver aqui Por não temer o medo de amar Nasce forte E a sua voz Na canção Força felina Em forma de flor Marca a sua pele Sem causar tanta dor Adorci A real ilusão Eu me deixo levar Eu me deixo levar Por sonhos Guardados no meu coração Sem uma ponta de razão Eu queria te falar Da emoção Dessas coisas que o tempo dirá A solução para as nossas fantasias Deixa o meu samba cantar Com a vida na palma da mão Opa E a Maraica Que veio desarmada De instrumento Uma papelinha Maraica Vamos fazer a menina amanhã de manhã Menina amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer Que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Só uma honra Quero agradecer Por vir aqui Ao Cidadania Muito bom Muito bom Maraica Muito bom E aí sucesso E lembrar Pessoal Dia 21 Quinta-feira 20 horas No teatro Estamos lá Todos convidados Então tá Chegamos ao final De mais um Cidadania Em debate Um programa de sindicatos Servidores públicos Do ensino superior De Blumenau Quero agradecer A presença dos músicos Maraica Valentim John Miller Luiz Vicentini Que falaram sobre o projeto Bandas daqui Também quero agradecer A você que esteve ligado No nosso programa A gente volta a se encontrar Para um novo assunto Na próxima segunda-feira A partir das 10 horas da noite Com reprise Quinta-feira também Às 10 horas Aqui pela FURB TV Tenham todos Uma boa noite E uma boa semana Vamos acabar com música Aqui né Vamos finalizar com música Johnny Olha eu Vai lá Meu violão Falar comigo Feito gente Entendo ele Ele me entende A gente se dá bem demais Eu canto aqui No que ele canta E vice-versa E a gente vai nessa conversa Até que um dos dois Não aguenta mais Meu violão É um sujeito Viajado Acompanhou o saxofone Violoncelo E bandolim Tocou o seresta Festa de aniversário Já se apresentou Em vários cabarets E botiquins Meu violão Tem os nervos de aço Pena que só tem um braço Pra um abraço me dar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E a gente assim Arruma um jeito De estar juntos Pra cantar Quando ele toca Encosta o corpo No meu peito E isso é só mais um pretexto Pra gente ir se conversar É isso aí Maravilhoso!